Já pensou em ter dois reajustes de salário no mesmo ano em menos de seis meses? É isso que o governo federal está propondo, aumentar o novo salário mínimo em 1º de maio. É o dia do trabalhador. Ele disse que esse valor de 1.302, que passou a valer no dia 1º de janeiro, pode aumentar e que se houver um espaço fiscal, ele vai anunciar essa mudança no dia 1º de maio. E tem mais. Ele disse que além do novo reajuste, vai ter a retomada da política de valorização do salário mínimo, que também é uma das prioridades do governo federal. Isso significa que vem novidade por aí. Quer saber mais sobre tudo isso? Olha, vou começar agora este vídeo para contar para vocês esta novidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Vou pedir para você ativar as notificações lá no sininho. E olha, se gostar desse tipo de conteúdo, deixa a sua curtida também. Eu sou Hilário Bock, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. E hoje eu vou trazer essa notícia para você aqui, que promete te trazer... Olha, assiste. Depois você me conta no final desse vídeo, porque até o final desse vídeo tem coisa nova também. Porque isso significa, e tem também nesta notícia, aumento dos benefícios da proteção social das pessoas. Bom, como eu estava dizendo para vocês, o governo federal quer dar um aumento do novo salário mínimo no dia 1º de maio. Esta é a pretensão do governo federal em dar um aumento do salário mínimo. Ele disse, com o início do trabalho de emprego, que é o Luiz Marinho, que o salário mínimo, que é de 1.302, deve passar por aumento ainda este ano. O último reajuste do piso nacional aconteceu no dia 1º de janeiro. Você lembra, né, que no dia 1º de janeiro já teve um ganho real, coisa que já não acontecia há muito tempo. O que significa esse ganho real? Significa o seguinte, que além da inflação, o valor do salário, ele teve um aumento. Isso significa que o poder de compra aumentou. Olha, mas tem mais. Além desta notícia aqui, de que vai ter um aumento, o governo está dizendo que isso vai acontecer no dia 1º de maio. Mas tem uma condição. O ministro do trabalho e do emprego, Luiz Marinho, ele afirmou que o salário mínimo, que hoje é de 1.302, deve passar por aumento ainda este ano. O último reajuste do salário mínimo passou a valer agora no dia 1º de janeiro, que nós estamos discutindo a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda este ano. Se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar a mudança no dia 1º de maio. Todo mundo sabe, né, que o 1º de maio é o dia do trabalho, o dia do trabalhador. E quem sabe essa boa notícia não acontece no dia 1º de maio. Sente, só que tem mais informações para dar para vocês aqui. Por quê? Olha só a continuação da fala do ministro do trabalho e do emprego, Luiz Marinho. Ele disse que além do novo reajuste, haverá a retomada da política de valorização do salário mínimo, que também é uma das prioridades da pasta. De acordo com o ministro, a política mostrou bons resultados nos governos anteriores do presidente Lula, quando Marinho foi ministro do trabalho em 2005 e 2007. Então, nós estamos falando de pessoas que já passaram por isso, pessoas que já tiveram esse tipo de acesso ao governo federal e que agora querem repetir esta informação. Se você lembra, em 2005 e 2007, nós tivemos, de fato, um aumento da política, porque além da inflação, havia também um aumento do salário mínimo, de acordo com a variação do PIB, que é o produto interno bruto. Sempre quando havia aumento do PIB, havia também aumento do salário mínimo. E isso repercute também nas aposentadorias e pensões. Daí porque é importante saber. Olha, eu vou pedir para você, mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, olha, o nosso canal é este aqui, o canal da aposentadoria. Todo dia é uma informação nova para você. Somos mais de meio milhão, meio milhão de inscritos aqui no nosso canal e eu gostaria de ter você aqui com a gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanha a gente, se inscreva aqui no nosso canal e faça parte da nossa comunidade. A comunidade de quem está louco para aposentar. Aliás, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode baixar aqui na descrição deste vídeo o livro louco para aposentar. É um livro atualizável que a gente vai sempre colocando informações novas quando elas vão acontecendo. E essa é uma das informações que a gente quer mostrar para vocês. Então, este é o nosso canal e eu te convido para fazer parte da nossa comunidade. Olha, emprego na veia. Dentro desta mesma fala do ministro da Previdência, olha só o que está escrito aqui na rede de notícias do Brasil. Durante a entrevista, o ministro falou das expectativas da pasta para esta nova gestão e destacou a reparação das relações trabalhistas como uma das prioridades. Quem se recorda muito bem, e acho que todo mundo se recorda, nós tivemos, além da reforma da Previdência, também a reforma trabalhista. Alguns direitos foram questionados e o governo está falando agora em uma reparação das relações trabalhistas como uma das prioridades do governo para restabelecer direitos dos trabalhadores que foram alterados durante a reforma trabalhista. E olha só o que ele fala. Passamos por um governo que trabalhou por um processo de desmonte das relações de trabalho. Então, o contrato coletivo, as negociações trabalhistas, tudo isso foi atacado de forma feroz. E a legislação trabalhista, a proteção do trabalho, tudo isso foi atacado. Nós precisamos enfrentar esse dilema, rever o que foi prejudicado nesse processo de relação ao trabalho para que nós possamos, de novo, retomar o processo de negociação, de valorizar o valor do trabalho em si, a massa salarial e a geração de emprego e renda. A nossa expectativa é de trabalhar este processo. Olha, gente, notícia maior do que essa, porque o governo quer, por exemplo, a derrubada da inflação e ele quer também criar novos empregos. Inclusive, ele diz que existem muitas obras paradas e que a retomada dessa construção civil deve colocar mais gente nos empregos e trazer mais renda para a população. E olha, ele conclui também dizendo o seguinte, olha, a minha preocupação é com os trabalhadores e trabalhadoras. São eles que nós queremos proteger, porque as empresas estão explorando demais essa mão de obra, concluiu o ministro. O que não é possível é a desproteção. Hoje existem milhares e milhões de trabalhadores no mundo inteiro, não só na realidade do Brasil, trabalhando absolutamente sem nenhuma proteção. Então, você percebe que, além do aumento do salário, a ideia é trazer mais proteção para o trabalhador. Quando a gente fala em mais proteção para o trabalhador, a gente fala mais proteção nas três áreas de seguridade social. Na área de previdência, da assistência e da saúde. Notícias boas. Nós vamos acompanhar tudo isso direitinho, porque nós estamos falando do dia 1º de maio e a gente vai acompanhar. Se você quer saber de tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo e que a gente traz as notícias aqui, informações para você, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Agora, se você quiser, inscreva, curta e ative as notificações para receber todos os nossos vídeos. Se você quiser falar comigo, eu coloquei aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Olha, é o 993191348. Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde também tem o link da descrição de todas as informações que nós colocamos aqui. Você pode acompanhar tudo isso seguindo a gente. Como de costume, eu vou deixar outros dois vídeos para você e também vou deixar aqui para você, de novo, o nosso WhatsApp. 993191348. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer assunto relacionado aos seus direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, entre em contato com a gente, conte sua história, dê sua sugestão. E eu e minha equipe estamos prontos para atender. E como eu te disse, outros dois vídeos estão aí agora para você assistir e conhecer todos os seus direitos sociais. Inclusive o vídeo do salário mínimo que nós colocamos no começo do ano. Assim você tem toda a informação completa e a venda mudança a gente traz aqui para você. Abração, tchau, tchau. Te espero no próximo vídeo, hein? Até mais. Tchau, tchau.